Um certo dia um homem esteve aqui Tinha o olhar mais belo que já existiu Tinha no cantar uma oração No falar a mais linda canção Que já se ouviu Sua voz falava só de amor Todo gesto seu era de amor E paz Ele trazia No coração Ele pelos campos caminhou Subiu as montanhas e falou Do amor maior Fez a luz brilhar Morrer não é o fim Morrer não é o fim O caminho certo Pra seguir Lá, 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 lá Ainda não é o fim 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 Eu sei que ele um dia vai voltar E nos mesmos campos procurar O que plantou O que plantou E colher o que de bom nasceu Chorar pela semente Chorar pela semente que morreu Sem florescer Mas ainda há tempo Mas ainda há tempo de plantar Fazer dentro de si a flor do bem Crescer Crescer Pra lhe entregar Quando ele aqui chegar Tudo o que ele deixou Não passou e vai sempre existir Vejo os lugares que pisou E o caminho certo E o caminho certo E o caminho certo Pra seguir Tudo o que aqui ele deixou Tudo o que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Vejo os lugares que pisou E o caminho certo E o caminho certo Pra seguir E o caminho certo Música Legenda por Sônia Ruberti